Não, isso aqui é só do SA. Olha só pra você ver a vida do Mirinha, cara. Você tem NERCAN, você tem TURCAN, você tem CRUCAN, você tem tudo que é CAN. 10 horas labirinto, 10 horas dominação, 11 horas evento juja, meio-dia juja, 12 horas World Boys Valley, meio-dia pico, 13 horas praça, 15 horas pico red, 16 horas praça red, 16 horas dominação, 17 horas evento dominação, 18 horas juja, 19 horas pico red, 20 World Boys labirinto, 21 líder e 3, 22 World Boys, 23 algum revê. Não, agora é o seguinte, ó, segunda, você tem a aranha, segunda tem a aranha, terça, a gente tem aquele boys que nasce, serve, né, entra e serve, quarta, você tem o cristal e tem a guerra, não, quarta você tem guerra, quinta, você tem o cristal, sexta, você tem o SAC, aí agora no sábado é a guerra de clãs, que é o novo conteúdo do Mirinha, né, e no domingo você tem Drakazan. O único dia que você ficava mais tranquilo era o sábado, aí agora tem a guerra de clãs. E aí, você já tinha no sábado a expedição pra fazer, alguns já faziam na sexta pro sábado ficar livre, mas agora você tem a guerra de clãs no sábado. Alguns já faziam desafio no sábado à noite pra ficar livre no domingo, tá ligado? É um jogo que te consome 24 horas. Não, aí você tem os eventos que são aleatórios, né? Você tem os eventos aleatórios, que aí é Imperador, você tem Guerra de Casteiro, né, que é uma vez por mês, Imperador que é todo final de semana que acontece às finais. Hoje em dia, um cara que quer jogar o jogo, não tem como ele jogar pauzinho numa conta, tá ligado? Não, não tem. Ah, eu quero jogar o Mirinha. Cara, chama um amigo teu, vocês têm que jogar em duas pessoas, irmão. E lembrando que você tem que fazer tudo isso e ainda dar progressão à conta. Você ainda tem que pegar ali e fazer praça, você tem que fazer pico, você tem que minerar, você tem que fazer um monte de coisa. Então, não adianta você querer jogar esse jogo sozinho. Não dá, não dá, tá ligado? Aí, você é neutro. Eu falo assim, ah, é por isso que eu sou neutro, porque eu não consigo, eu não consigo, sou, sei lá, sou neutro, porque resistência é luta, né? Porque eu não consigo lidar com todos esses compromissos. Mas olha quanto conteúdo do jogo você tá perdendo, que você não participa. Se o cara quer jogar o jogo hoje, ele tem que jogar no mínimo em duas pessoas. Não dá pra você jogar solo esse jogo mais, acabou. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.